Isso aí, presidente, eu vim novamente aqui nas ruas saber de uma outra parada aí que virou uma mania na cidade. Todo mundo quer ficar sarado, cuidando da saúde, cuidando do corpo e da mente. Mas será que comida fit realmente faz efeito? Será que funciona? É o que todo mundo vai responder aqui. Você acha que comida fit funciona de verdade? Acho que não. Com certeza, a princípio, ela é um dos fundamentos para você conseguir um objetivo em questão de mudança e hábitos. Você gosta de quê? De uma picanha de verdade? Aí sim. Peixe, um peixe bacana. É outra coisa, né? Ai, gente, comida fit, olha, eu super indico. Eu acabo de receber aqui um pudim lá da doceria Barriga Fit, da minha amiga Ju. Olha, eu estou amando. Adorei o resultado. Você acha que comida fit funciona? Se a pessoa for focada, funciona sim. Comida fit funciona, então, na sua opinião? Sim, mas saudável. Você come comida fit? Não, não sirvo para essa vida. E você? Eu tento. Me mandaram aqui um negócio de uma comida fit que não estava fazendo efeito nenhum. Eu gosto mesmo de uma picanha na brasa, do tabuque assado. Isso sim que é comida, rapaz. Comida fit isso aqui é coisa de baitura, rapaz. Se eu fosse uma salada, você me consumiria? Se eu fosse gostoso sim. Ah, então me consome. Eu vou fazer isso aqui. Obrigado.